Música Para quem está chegando agora, estamos exatamente na zona sul de São José dos Campos Onde manifestantes em apoio aos caminhoneiros estão aqui fazendo sua paralisação Dessa via, ao lado da via Dutra Segundo aqui o responsável também, eles estão fazendo um pré-aquecimento Para ir hoje às 17 horas na Praça Fonso Pena Tudo isso foi marcado via WhatsApp, grupos de WhatsApp